Que neste ano, Deus te livre de uma queda de biscreta, de você pegar um chifre, ou então da sua soga, ir morar na sua casa. Que neste ano, Deus te livre de pegar uma cirrose, um cacete da polícia, de tomar pesada cio, ou entrar numa bocada. Feliz Ano Novo, eu desejo a vocês, que não seja tão difícil em 2023. Feliz Ano Novo, eu desejo a vocês, que não seja tão difícil em 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau.